Vou mostrar para vocês como é que se tira o circulador de ar ou ventilador do sistema de refrigeração do QQ para limpar. É bem simples na verdade. É aqui embaixo do porta luva. Aqui tem essa peça aqui. Aqui tem esse caninho, é só puxar ele para fora. E aqui tem que tirar esses chiles aqui também, que é o do motor. O último passo é essa travinha aqui, que fica também embaixo, aqui perto do fio. Tem essa travinha aqui. É só puxar ela para baixo e girar para trás. Fazendo isso, o motor dá uma giradinha mais para trás para desencaixar e o motor sai fora. E aí? Aí é só limpar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.